Desde os primeiros capítulos da obra foi teorizado que Zoro é um demônio, já que Kubo se referia a ele como tal. Além disso, com o tempo podemos perceber como os ataques de Zoro eram cada vez mais obscuros e que a maioria de seus ataques se referia ao demônio. Exemplos deles são Aura Asura ou seu ataque Onigiri. Mas isso não é tudo. Parece que o anime One Piece confirmou essa teoria no episódio 1059. Se pararmos a animação exatamente em um dos quadros, podemos ver algo muito curioso. E não estou me referindo ao esqueleto do Zoro, mas dos chifres aparecendo em cima de sua cabeça. E isso não termina aqui. Três capítulos depois, se pararmos nesse outro quadro, vemos novamente os mesmos chifres de demônio em sua cabeça. Mas e aí? Você acha que essa teoria faz sentido ou é muita viagem?